Eu gostei muito, é como você falou, a voz dela é poderosíssima, poderosíssima, voz dela muito boa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá. Hoje estou aqui com o Manuel para continuarmos os nossos vídeos sobre os compositores do Festival da Canção 2025. Então, roda a vinheta. No próximo vídeo de hoje, vamos reagir à canção Quando a Dor Bateu a Porta, na versão da Diana Vilarinho, que é uma cover da canção do Max. E pronto para reagir a essa versão da Diana, que vai ser uma das livres submissões do próximo festival. Estou curiosíssimo, vamos lá. Simbora então, um, dois, três e play. Já dá para ver os primeiros acordes da viola portuguesa, que já vem um fado bem carregado. Confesso que eu nunca ouvi o original, então não vamos comparar. Sim. Até amanhã,hei. Sim. 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 Bom, ela é uma boa fadista, eu acho os vocais dela bem bonitos. Bom, ela é uma boa fadista, eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes eu não enlourando o único que segue aqui, mas o tempo vai passando. É bem boa, interessante. Está bem tenso agora. Sim. Solo da viola portuguesa agora. Sim. E a meninaia. Ok. Agora ainda as opiniões. Manuel, o que achou? Eu gostei muito, como você falou, a voz dela é poderosíssima, poderosíssima, a voz dela é muito bonita. A música... Eu não conheço a versão original da música, não sei se difere muito da voz do Max. Deve diferenciar uma mulher bem diferente, mas se muda alguma coisa, não sei. não vê a versão original. Não vê a versão original, mas é uma música muito bonita. A letra é bem impactante, bem forte. E esses instrumentistas fenomenais. E esses instrumentistas fenomenais que, para mim, deram um toque a mais nessa música, que foi muito bonito mesmo. Sim. Essa versão ficou belíssima. Ela é muito talentosa. É uma fadista com uma voz poderosíssima. Os instrumentos também são um show a parte, que tem um destaque bem forte, especialmente viola portuguesa. É um fado gostoso de ouvir. É uma música bonita. Também não vi a versão original, mas se for tão... Corta essa parte. Mas eu não vi a versão original para não ter como fazer alguma comparação. Mas essa versão da Diana é muito bonita e acho que vem um fado muito bem feito, bem interpretado e bem algo para todos ficarem bem impressionados quando sair a canção dela do festival. E agora ainda as notas. A tua nota, Manel? Eu dou 9. A música é muito boa, muito boa mesmo. E vamos aguardar no festival da canção que ela vai trazer para a gente. Eu vou dar um 9 também para essa conversão da Diana. E qual é a nota que vocês dão? Comenta aqui embaixo. E aproveite e se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Clique no sininho para não perder as notificações. Nos siga nas nossas redes sociais. E vamos continuar falando mais sobre o festival da canção. Fiquem com a gente e até a próxima. Tchau. Tchau.